O jeito que você se masturba influencia no jeito que você transa. A maneira como treinamos influencia diretamente o nosso desempenho, inclusive na sexualidade. O cérebro aprende com a repetição. Logo, se a masturbação é sempre rápida e com pornografia, isso se tornará padrão na relação sexual. Precisamos repensar nossos hábitos, assim como faríamos ao treinar para uma maratona, ou corrida de 100 metros. Bem diferente, não é? Mudar isso implica em algumas medidas. Evite vídeos pornográficos. Eles vão condicionar seu cérebro a hiperestímulos, que não acontecem na vida real. Não se masturbe com pressa. E por fim, não se masturbe por tédio. Isso pode levar à compulsão sexual e vai prejudicar com certeza seu desempenho. Para melhorar seu tempo na cama, mude a abordagem da masturbação. Se estiver com a libido saudável, masturbe-se quando tiver vontade, duas a quatro vezes por semana. Opte por contos eróticos, memórias e imaginação, ao invés de pornografia. Treine seu cérebro para durar mais. E se excitar, com menos estímulos. . . . . .